Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sempre, desce pausas durante o dia, você precisa voltar atrás considerando o seu estado nervoso, humor, você vai começar a melhorar a sua vida, que será enriquecida com novas amizades que vai fazer, amor, o sucesso está a seu alcance, você será o centro das atenções apenas por ser 100% você, agora é a hora de aproveitar a maior parte das delícias do cupido, diga sim a novos encontros e porque não alguns encontros incomuns, dinheiro, você será capaz de confiar em seu próprio raciocínio para tomar decisões de grande impacto sobre suas finanças, trabalho, você gosta de ter um maior impacto em seus relacionamentos, é hora de estabelecer novos contatos, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.